Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Ruivo no beat! Esqueça tudo, baby! Foca, dá um close, observa nós chegar, isso já é fato, ter dinheiro pra gastar, hoje eu vou abrir o teto da minha vela, skunk na blunt, jogando a fumaça a fluar. Aí, 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 antes elas não me queriam, hoje ela pede mais. Aí, 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 antes eu é que corria, hoje ela corre atrás. Eu vou no toque da Porsche, trajado de lacoche, contando os malote, passo, pico, se eu passo, falte, e na conta já tá caindo os carvão, e nós tá passando os cartão e tá investindo em lacoche. Ela é toda patricinha, quer entrar na minha vida, calma, bebê, segura a emoção que aqui tem fila. É, DJ Ruivo no beat, então apita. 20, 22, revelação é mesmo, a fita gera 5 mil, traz 5 VIP de um barão, aquela siliconada e a outra do rabetão. Coloca na ornete, coloca na RR, traz mais duas na Evoque e uma na GDR. Chegando em Poá, lá na adega do alemão, fiquei até uma hora e subi pá do corujão chegando na quebrada. Comprimentei os meus irmão, os menina é envolvido, gosta de contar cifrão. Os menina é envolvido, gosta de contar cifrão. E se nós joga o dinheiro, ela joga o rabetão. Olha a ruiva que gata, ela é toda tatuada, olha lá no Instagram, é a famosa da quebrada. Suas amiga gata, toda siliconada, convocou com o SP, louca pra descer pra praia. Então chama a bebê, que hoje é baile na tabaca, enquanto nós bebe whisky, os men nós preparam narcas. Enquanto amanhecer 30 minutos, eu tô na praia, pescoço é cartier, e juju na cara, me duzentas. Tá assombrando a orla, olha a BT, louca pra vir na bota. Trombo é o parceiro da baixada de meiota, tô no quiosque, só fumando marola. Mochilinha do jet ski, surfista de onda gigante, pesado de ouro, prato e diamante. PJ Ruivo, El Fenomeno. O terror dos modinhas. PJ Ruivo, El Fenomeno. O terror dos modinhas.